E aí galera, mais um parceiro veio conhecer a gente aí, o diabo, tá com o caminhãozinho dele aqui, tava passando lá na pista lá, me viu aqui, se for dar uma volta, entrou de ré lá, veio aqui me cumprimentar, gente boa, profissional também, já tá 8 anos no trecho aí, tá puxando, puxa aqui por perto, o diabo, olha o ponto aí rapaz, tá com vergonha? Só que perto tem região, mas é tacadista, tacadista, tá com vergonha, depois que vocês falam que eu sou Faustão, é porque eu tenho que provocar os caras, senão eles não falam rapaz, eles ficam olhando pro lado, ó, vai, fica meio vergonhoso, é, viu, porque falar dos outros é fácil, quer nem fazer, é, fala, vai pro YouTube, na hora, 40 países a gente veio, vamos curtir lá, todo mundo lá, A nós gordo aqui, só firma daqui pra cima, ó, a do que ao filme, grande parceiro aí, ó, tá bom, graças a Deus, vem conhecer aí, um abraço, tudo de bom, boa viagem, vamos sair fora daqui, tudo de bom, vamos bloquear a nós aqui, Olha, olha, cara, vamos, fica uma satisfação de vergonha, não tem preço não, hein, bom demais, ó, que é por aí, não toca o padrão, o jeito da gente encontrar de novo aí, tá bom? Valeu galera, aí ó, é nóis, hein, tamo aqui, onde é que é, aqui? Ponto Alvorada, ponto Alvorada, tudo de ar aqui, hein, tudo de ar, pronto, bom, ponto aqui é bom, é qualificado, hein, tranquilo